Bom, então eu vou falar de aplicações de bancos de dados, essa é a primeira parte, e essa parte de aplicações de bancos de dados a gente também vai dividindo em duas partes, a que a gente vai fazer aqui agora, ou a que a gente vai ver aqui agora, que é a parte mais de fundamentos, e depois vai ter uma segunda parte que eu vou falar da relação de objetos com bancos de dados. Bom, então só dando uma repassada, vocês viram que o banco de dados, ele saiu de uma situação em que existiam aplicações, cada uma com seu esquema acessando arquivos, e surgiu a noção de SGBD, que acessa um banco de dados. Então, entre as aplicações, a arquitetura moderna é que entre as aplicações há um sistema de software chamado SGBD, e esse SGBD é o cara que toma conta do banco de dados, garante consistência, faz as operações, etc. Então as aplicações hoje em dia, elas não acessam mais diretamente o banco de dados, elas conversam com o SGBD e o SGBD acessa o banco de dados. E outra consequência dessa arquitetura é que o esquema que antigamente estava nas aplicações, agora passa a estar dentro do banco de dados, tá certo? Então agora você tem o banco com as tabelas, as definições e tudo, ele saiu da aplicação, e tudo isso vai ter impacto na forma como você escreve uma aplicação, e é isso que a gente vai ver hoje, na hora que você monta ela, o que isso significa do ponto de vista de implementação. Então antes de a gente começar nos detalhes, eu vou mostrar obviamente esse passo a passo aqui em Java, a intenção aqui de mostrar em Java não é que vocês saiam daqui programando isso, alguns não vão ter dificuldade porque já programam em Java, mas assim, a gente não vai, vocês não vão, não vai ter cobrança de vocês programarem isso em Java, certo? Então vai ser uma visão, apenas o Java vai dar pra gente uma visão prática e uma visão genérica de como as aplicações hoje em dia, não precisa ser só em Java, em qualquer linguagem, tem se relacionado com o banco de dados, tá? Mas antes de a gente começar a ver como é que o Java faz isso, eu vou abrir aqui o MySQL, tá? O MySQL é um banco de dados relacional, né? E ele vem com um software chamado MySQL Workbench, que é, que serve pra você interagir com o banco de dados, tá certo? E desenvolver queries, etc, etc. Mas a gente não vai ficar aqui tendo uma aula de MySQL, certo? Eu vou usar o MySQL só pra na medida que a aplicação for fazendo as coisas, vocês vão visualizando como o banco de dados vai se modificando, etc. Porque esse Workbench me dá essa visão. Então o que que é que tá acontecendo aqui? Isso aqui é uma espécie de interface, certo? Onde eu posso interagir com o banco de dados. Só que pra interagir com o banco de dados, a primeira coisa é que eu tenho que startar o que a gente chama SGBD. É o SGBD, eu tenho que dar um start nele, tá? Esse SGBD pode estar local ou pode estar remoto, e eu posso acessar através da rede, ok? Eu vou mandar startar aqui. Cadê? Database. Onde é que tá o start aqui? Ah não, primeiro eu tenho que pegar esse cara aqui, que é essa configuração, né? É a configuração do MySQL, e tenho que pedir pra ele startar. Deixa eu ver se ele já startou. Server. Startup shoot down. Aí eu tô dando um startup, vamos ver. Running. Então eu startei o banco de dados, o SGBD. O SGBD tá rodando. Muito bem. Deixa eu apagar esse cara aqui. O que a gente vai fazer aqui agora, é que a gente vai criar, dentro do meu banco de dados, a gente vai criar o que eu chamaria de um esquema. Um esquema é, vocês podem imaginar que é como se fosse um conjunto de tabelas interrelacionadas, né? É como se fosse um banco de dados, vamos dizer assim. Eu já passei a lista de presença, não, né? Então é uma definição de um banco de dados, tá? Eu vou criar um esquema novo aqui, vazio. Então você vem aqui em database, em database, ah não, não é em database, peraí. Você vem aqui em file, onde é que tava isso, cara? Não, não, eu queria criar um esquema direto daqui. Tem um esquema, tem uma forma, eu fiz isso agora há pouco. É, tem um create esquema, olha onde é que tá ele. Ah, em cima tem, aqui em cima tem. Aqui em cima, create new esquema. Ok. Oi. Como é que é? Você quer, você quer fazer um trabalho em JavaScript? Ah. Você tá falando sério? Eu não sei, eu tem que ver a especificação. Tem que ver a especificação. Bom, então aqui eu vou aqui eu, statei o banco de dados. E eu vou dar um duplo clique agora, pra dizer que eu, statei não, eu criei um esquema e eu vou dar um duplo clique agora pra dizer que eu quero trabalhar com esse cara. E tudo que eu fizer agora no banco de dados, ele vai direcionar pra esse cara aí, certo? Ok. Então eu tenho um banco de dados aqui e a gente vai começar a analisar agora. Ah, ele sempre vai pro começo. Como é que uma aplicação interage com o banco de dados? Tá? Esse é um problema antigo, é um problema interessante, porque a grande questão é, antigamente, pra você acessar um banco de dados, você tinha que ter um software específico daquele banco de dados e usar isso na sua aplicação. E isso tornava a sua aplicação muito dependente de um banco de dados específico. Pra você depois pegar essa aplicação e portar pra um outro banco de dados, era sempre um problema. Então, as linguagens, elas começaram a criar uma espécie de ponte genérica pra você acessar o banco de dados. Ela tá disponível no Java, mas não é invenção do Java, tá certo? O Java tem isso, outras linguagens tem, o conceito é mais ou menos o mesmo, tá certo? E eu tô mostrando em Java pra você ver usualmente como é que funciona na maioria das linguagens modernas. Ok? Então o princípio básico é que você tem uma camada de software que é genérica e que tem uma API dizendo como você acessa o banco de dados. Em Java ela se chama JDBC, certo? Mas essa API, ela não tem implementação para um banco de dados específico. Ela é só uma casca dizendo, olha, se você quiser conectar seu uso a isso, tudo fica abstrato, certo? E você vai precisar ter a implementação específica de um banco de dados específico pra poder usar ela, certo? Qual a vantagem de eu ter essa API genérica? Quem é que pode me dizer? Isso. Então eu posso, na verdade, fazer o seguinte. Aqui embaixo eu vou ter um negócio chamado driver, né? O que é o driver? É a parte do negócio que é produzida por um fabricante específico, certo? Produzida por alguém especificamente pra um certo propósito. Por exemplo, MySQL faz um driver. Então você vai no site do MySQL e você baixa isso. Driver do MySQL pra já. E esse driver ele se encaixa no JDBC, certo? Mas o JDBC ele esconde os detalhes do driver. Então quem tá usando o driver não sabe que driver é e não sabe os detalhes do driver. Ele usa genericamente. Isso permite... Bom, aí, daqui a pouco eu falo, o driver conversa com o SGBD. Esse SGBD pode estar local ou pode estar remoto. E o SGBD gerencia o banco de dados. Essa é a arquitetura normal das aplicações hoje em dia. Então isso é o que a gente chama de um estilo arquitetural em camadas, certo? O que é um estilo arquitetural em camadas? Você tem camadas superpostas, né? E cada camada tem uma camada acima e uma baixa, exceto as duas pontas, certo? E você se comunica somente com a camada de baixo ou a de cima. Você não pula a camada. Eu vou mostrar aqui nessa arquitetura a importância disso para que as aplicações se tornem portáveis, certo? Então essa é a ideia, né? Você tem as camadas e entre cada camada você tem um negócio chamado protocolo, que é como você conversa de um lugar para o outro, tá? Quem já estudou sistemas operacionais já viu o modelo de camadas. É hoje em dia usado em todos os sistemas operacionais modernos, né? O Unix, né? Popularizou esse tipo de coisa, foi muito bem sucedido e mostrou que é possível você portar, né? Então quem usa Linux hoje em dia, por exemplo, sabe que você tem aplicações aqui na camada de cima que foram escritas há milênios atrás, né? E só são recompiladas e funcionam em qualquer nova versão. Isso é a ideia da camada. Porque esses caras foram projetados para conversar com essa camada aqui. Então basta você mudar essa camada, recompilar com uma interface padrão, esses caras continuam funcionando. Redes também são exemplos de protocolos de camadas, né? Você tem sempre uma camada conversando com a de baixo ou com a de cima. Então no banco de dados, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é uma estrutura de camadas, tá certo? Por quê? Porque a minha aplicação conversa com a camada do JDBC. Ela só conhece e só vê a camada do JDBC. Ela não vê a camada do driver específico, certo? Ela não sabe, por exemplo, quem é que está embaixo, ok? O driver sim, conhece esse cara. Então, essa camada conversa com a de cima, né? Com o JDBC. E essa camada conversa com essa que o banco te dá. Então essa é a forma de trabalhar em camadas, certo? E o interessante é o seguinte, por exemplo, eu quero conversar com um MySQL, então eu boto um driver de MySQL. E o MySQL é um servidor que pode estar em qualquer lugar na rede. O driver vai pela rede conversar com o servidor e vai fazer as chamadas, etc. Mas eu posso ter também drivers chamados drivers locais, certo? Como o DB, certo? Esse são... Hoje em dia tem um tipo de banco de dados bastante famoso que a gente vai usar aqui, chamado banco de dados embutido ou embedded. É porque as nossas máquinas já se tornaram tão poderosas que a gente consegue fazer gerenciadores de banco de dados que acompanham a sua aplicação, certo? Você embute ela na sua aplicação. Então, ao invés de você ter um cara isolado, você estarta junto com a aplicação o gerenciador de banco de dados, tá certo? Ele é embutido. Ele é um arquivo de biblioteca que dentro da aplicação você estarta ele. Aí o cliente não precisa instalar uma aplicação para rodar o banco de dados, certo? O DB é um exemplo, tá? Local. Existe o HSQLDB, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Que você consegue tanto rodar o HSQLDB localmente como pela rede, como você faz com uma SQL. Então, esse modelo de camadas, né? Que a gente viu aqui, ele tem uma grande vantagem. Ah, antes de chegar nesse modelo de camadas, você também pode fazer o que a gente chama de ponte JDBC ou ADBC. O que que é isso? O ADBC é um outro carinha, que é como o JDBC. Ele é uma API genérica para banco de dados, só que ele só funciona em um Windows, tá? Mas às vezes você não tem o conector de banco de dados para aquele banco de dados que tá no Windows lá. Então você usa essa ponte para conectar com o ADBC e normalmente o ADBC vai ter, se ele roda no Windows, o ADBC vai ter uma conexão com ele, tá? Por exemplo, o ASSESS é um banco de dados que você pode fazer dessa maneira. Você usa a ponte JDBC ou ADBC, acessa o driver ASSESS e acessa o banco de dados. Tá? Vocês podem interromper, viu gente? Para perguntar. Você pode usar também ele para o SQL Server. Oi? Roda no quê? Ah, é? Não sabia. Então o ADBC também roda no Linux. Tá. Mas não sei se vai ter grande vantagem, né? Porque os bancos de dados do Linux, geralmente eles vão ter, é mais fácil ter suporte para a JDBC do que para o ADBC. Ah, entendi. Mas tem drivers JDBC para o Oracle? Com certeza tem. Você não precisa do ADBC para se conectar com o Oracle. Aliás, o Oracle é um dos maiores, um dos que mais adotam Java e ele já comprou a SAM. A SAM é dele agora. Então... Hã? É. Então... Mas assim... Tudo bem, é uma boa informação que eu não sabia. O ADBC roda em... Mas é um porte, né? Porque ele foi criado para o Windows. Ele foi criado para ser nativo do Windows. Tá? Você pode usar toda essa... Olha o tamanho do negócio. Para você acessar o SQL Server se você quiser. Mas o SQL Server já tem driver para a JDBC também. Tá? O que que isso me dá? Então, gente, olha só. Olha a variedade de coisas que eu posso fazer. Certo? Então eu posso acessar desse jeito pela rede, o MySQL. Você está vendo? Eu tenho várias possibilidades aqui embaixo. Mas o que que é legal? É que a aplicação lá em cima não sabe de nada disso. Ela só olha o JDBC. É por isso que é o modelo de camadas. Certo? Você sai trocando a parte de baixo. E o negócio pode funcionar local, pode funcionar remoto, pode funcionar isso aqui, pode funcionar ali. E basta você trocar quem está na camada de baixo. Bom. É... Ok. Agora vamos fazer isso para valer. Vamos pegar agora uma aplicação e vamos rodar o JDBC ou ADBC. Certo? O que a gente vai fazer aqui primeiro é que eu vou no MySQL criar uma tabela, só para vocês visualizarem. Então, eu vou apresentar para vocês o código que vocês vão trabalhar hoje no laboratório. Certo? Então o código do laboratório, ele está disponível publicamente. Depois, se vocês quiserem baixar em casa, para fazer a mesma coisa que a gente vai fazer aqui na sala, você pode. Ele fica em um repositório que eu mantenho no GitHub chamado Java to Learn. E ele tem não só a parte de banco de dados, mas tem exemplos de Java que eu uso em todos os cursos que eu dou. Seja de programação em atual objeto, design patterns e outras coisas que vocês queiram. Então, está tudo aqui em pastas diferentes, por componentes, tá? E a pasta que vocês vão usar nesta disciplina é a C07 banco de dados. Que estão todos os exemplos de banco de dados. Tá? Então a gente vai começar com a brincadeira básica. Certo? E nessa brincadeira básica, eu vou começar me conectando com o MySQL. Certo? Mas antes de me conectar com o MySQL, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou... Aqui onde tem modelo, tá? Eu tenho SQL para criar uma tabela. Certo? Que tabela é essa? Pera aí, eu tenho que pular aqui. Nossa. É, eu tenho que... Deixa eu pular essa... A tabela é essa aqui. Então, imaginem que a gente tem... A gente quer guardar numa tabela um conjunto de marcadores, tá? Marcadores que eu faço na internet, bookmarks, né? Então eu quero guardar lá o título do marcador, o endereço dele na web e quantos acessos ele teve, por exemplo. Certo? Bom, tem uma parte da categoria que por enquanto a gente vai, né? Quer dizer, a que categoria ele pertence, tá certo? Mas, então, a tabela ela ficaria assim, tá? O título, o endereço, quantos acessos. E tem essa parte da categoria que eu vou falar mais pra frente, mas é a categoria que aquele marcador pertence pra poder organizar os marcadores em categorias, certo? Então, como seria criar isso em... Em... Essa tabela em SQL, né? A gente tem aqui... Vocês viram isso? Um comando create table, certo? E esse comando create table cria essa tabela. Título, endereço, acessos, categoria, primary key, certo? Então, eu vou pegar essa tabela agora, vou chegar aqui numa SQL e vou criar ela, certo? Vou dar um play e a tabela de marcadores foi criada aqui embaixo, tá vendo que ele fala que foi criada? Ah, mas como é que eu vejo a tabela aqui? Eu venho aqui em tables, dou um refresh, aí vai aparecer a tabela de marcadores aqui, tá? Que ele acabou de criar. Beleza. Oi. Eu vou pegar outro comando aqui agora, que eu vou dar vários inserts nessa tabela. Então, eu vou inserir vários dados nela. Estão vendo aqui? Aí, eu vou chegar aqui agora, vou dar um play e inserir dados nessa tabela, certo? Então, agora se eu der um select asterisco from marcadores, certo? E der um play aqui, ele vai me mostrar a tabela de marcadores aqui embaixo, tá vendo? Com os dados. Bom, o nosso desafio agora vai ser o seguinte, como é que eu faço pra ele continuar? Ah, é aqui, é aqui, ok. O nosso desafio agora, que eu vou voltar, vai ser acessar essa tabela. Então, eu quero que a minha aplicação conecte com o banco de dados e me dê acesso a essa tabela. Eu possa olhar e mexer na tabela e fazer as coisas, certo? Bom, primeiro passo, eu vou carregar o driver da aplicação. O que quer dizer isso? É aquela parte que eu falei em que eu digo, olha, eu quero usar, por exemplo, o MySQL. Então, eu tenho que dizer quem é o driver do MySQL, ok? Aí, vocês vão ver aqui um exemplo que a gente vai fazer. Não, não é aqui não, é no Eclipse, certo? Aqui tem um exemplo. E nesse exemplo, vocês vêm aqui para... Tem as pastinhas, tá vendo? HSQLDB, MySQL. Então, tem aqui, ó. Consulta categorias, tá vendo? Consulta tabela de categoria. Então, essa aqui é uma aplicação. O que que essa aplicação faz? Eu vou dar um play nela, só para vocês verem como é que é. Então, essa aplicação, ela vai mostrar para vocês o que que tem... Bom, ele vai dar erro no database. Ou não, no database biblioteca. Ah, tá. Foi, foi, foi. Eu tenho que botar... Eu tenho que botar Engenharia de Software 2015. Oh, a senha super secreta, hein? Agora, vocês me pegaram, hein? Pegaram a senha super secreta. Aí, ele criou... Ué, tabela criada com sucesso? Mas não era isso que eu queria. Eu quero esse aqui, ó. Que é o consulta... Não. Aqui é cria, tabela, categoria, né? Ô, inferno. Não, eu quero... É... Eu quero consulta marcadores. Eu pensei que tinha aqui. Não tem. A gente adapta. Não tem problema. A gente adapta. Não tem problema. A gente adapta aqui agora. Eu quero rodar essa aplicação aqui, ó. Que é uma aplicação que vai... Que vai... Entrar na tabela de marcadores. Ah! Ah, tá com uma HSQL, né? Pô, vocês parece que não sei, bicho. Vocês parecem... Agora, esse mouse... Esse mousezinho... Eu devia ter trazido meu mouse. Esse negócio é ruim, viu, bicho. Agora, agora, agora. Aê! Agora foi. Então, o que que ele fez, basicamente? Ele listou os marcadores do MySQL. Que estão lá no MySQL, certo? Vamos ver como o sujeito fez isso. Ok? Então, vamos lá. Parte 1. Parte 1. Tem uma coisa chamada ClassForName. Que serve para o seguinte. Eu estou dizendo para o Java, dinamicamente, em tempo de execução, carregar... Ah, o mouse, é? Está precisando, né? Leva, né? Leva uma casa. Daqui a pouco eu ponho, quando eu precisar. Olha só. Será que precisa? Vamos ver. Vamos ver, hein? Ih, ó, mano. Foi, ó. ClassForName. O que que é o ClassForName? ClassForName é o seguinte. Tem duas formas no Java de você dizer que você quer importar uma biblioteca. Ou você vai no código lá e dá um import. Ou, em tempo de execução, você dá um ClassForName e diz o que que você quer importar. Aí ele vai lá, pega e importa. Certo? Por que que eles fizeram essa opção de colocar em tempo de execução? Alguém sabe me dizer? Poder acessar vários bancos. Mas o que que o tempo de execução me dá de vantagem? Eu não preciso recompilar, né? Quer dizer, se eu botar uma string, como eu vou botar aqui agora, tem, né? Mas eu posso pegar um arquivo de texto, por exemplo, um arquivo de configuração, e colocar as configurações do banco que eu quero acessar. Aí, no tempo de execução, eu vou lá, leio a configuração e pá. E se eu quiser mudar o banco, eu só mudo arquivo de configuração sem mexer na aplicação. Então, vamos ver aqui na aplicação como é que fica isso, ó. Vocês estão vendo ali o ClassForName? Certo? Aquele ClassForName está carregando o driver do MySQL, ok? Ah, mas que raio de driver é esse? Se você vier aqui no Eclipse, eu baixei lá do site do MySQL, uma bibliotecazinha que eu botei aqui no lib, chamada MySQL Connector, tá vendo? Que é um arquivo JAR, que é um arquivo que guarda bibliotecas em Java. Então, eu baixei esse cara, botei aqui, e agora eu estou dizendo para a minha aplicação, carregue dinamicamente esse sujeito, certo? Bom. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Tem várias opções ali, vamos dizer, de bibliotecas disponíveis. Ele vai escolher uma e vai conectar no meu JDBC. Então, agora, uma SQL que eu escolhi, por exemplo, se conectou no JDBC, certo? Beleza. Próximo passo. Agora eu vou fazer a conexão com o banco de dados, tá certo? Então, eu vou abrir entre a aplicação e o banco de dados uma conexão. O que é uma conexão? Uma conexão é uma espécie de contrato estável entre a aplicação e o banco de dados, certo? Onde eles falam assim, ó, cara, vou fazer umas consultas aí. Aí o banco de dados falam, beleza, maravilha, está acertado, certo? E aí eles ficam trocando dados. Quando você conecta, você pode dar uma base, um usuário e uma senha, certo? Novamente, a grande vantagem é que são strings que você pode guardar no arquivo de configuração, certo? E, obviamente, se tiver usuário e senha, geralmente ou é pedido pelo terminal na hora para o usuário ou o arquivo está criptografado. Ninguém põe usuário e senha, como eu vou botar aqui no exemplo, né? No código, né? Que aí qualquer hacker fuleiro consegue pegar dentro do código isso aí, certo? Então, aqui vocês estão vendo que eu coloquei. Ó, a forma como você constrói, você dá o nome do driver e como é que você constrói o caminho do banco, isso é especificado por cada driver, certo? Então, aqui eu estou pegando agora uma SQL e conectando no banco Engenharia de Software 2015 e dando o login e a senha. Esse aqui eu uso para o meu banco também, para várias coisas importantes da minha vida. Esse login e essa senha. Então, ele está conectando no banco de dados. Então, se a gente for visualizar aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai estabelecer, o driver MySQL vai estabelecer com o SGBD que vai montar no banco o que a gente chama de uma conexão estável, certo? Essa conexão exige a alocação de recursos, um monte de coisa, tá? E ela tem que ser gerenciada com cuidado, tá? Eu já vi a aplicação capotando porque tem gente que exagera nas conexões. Abre conexão, abre conexão, abre conexão. Aí cada uma vai alocando novos recursos, vai alocando novos recursos. Aí você... É por isso que a maioria das aplicações modernas tem um cara que gerencia isso, né? Se for... Às vezes é só uma conexão que ele abre e todo mundo usa essa mesma conexão, por exemplo, certo? Bom. Então, é... Tá. O próximo passo é... Que eu vou criar um statement, tá? O que que vem a ser um statement? Um statement é um objeto que é como se você estivesse criando uma sessão de trabalho, certo? Dentro da sua conexão. Então você quer montar essa sessão de trabalho com vários passos de coisas que você vai fazer, aí você cria um statement pra ela, que é um objeto. Então você faz assim, ó. Pega o seu objeto de conexão e dá um create statement. Aí ele cria esse objeto de trabalho e fica ali disponível. E você pode usar ele pra ficar fazendo várias operações sucessivas, tá certo? Você pode usar ele, inclusive, pra trabalhar com transação e várias outras coisas. Aí... Bom. Ok. Então o objeto statement tá lá disponível. Certo? Aí o próximo passo vai ser executar o que a gente chama de queries. Então toda a interação entre a aplicação e o banco de dados vai se dar por query. E aí é que vocês têm que ter cuidado. Porque o recomendável é que vocês usem SQL padrão. Algum padrão SQL, certo? Porque aí, se vocês mudarem o banco de dados, ele vai continuar funcionando. Ok? Ah, mas e se eu quiser usar o SQL do... Sei lá. Oracle. Hã? Umas coisas que só tem no Oracle, não tem mais lugar nenhum no mundo. Então, você está fazendo o que a gente chama de furar a camada. Por que você está furando a camada? Porque esta aplicação está pressupondo que embaixo tem um driver Oracle. Certo? E aí, se você mudar o driver, ela para de funcionar. Tem muita aplicação que faz isso. E daqui a pouco, mais para frente, eu vou discutir o que vocês acham que seria uma vantagem de furar a camada. Normalmente tem mais performance. Porque isso é custo do banco. É. Então, a principal razão é performance. Certo? Você pode usar uma coisa lá específica do banco que vai funcionar mais rápido se você fizer daquele jeito. Tá? Então, essa é uma justificativa. Tá? Mas você só pode fazer isso se você souber o que você está fazendo. E deve ser feito de forma planejada. Porque na maioria dos casos, isso causa arrependimentos futuros imensos. Tá? Tem gente dando risada aqui que eu já digo, ih, rapaz, eu já fiz isso. Pois é. Pois é, essa é a vida. Aí o cara tem que reescrever o negócio todo. Quando eu dou uma execute query, tá? Ele vai, ele manda a query, né? Em SQL para o banco de dados. Certo? O banco de dados executa ela. E monta um objeto com o resultado. Certo? E esse objeto com o resultado é manipulado pela aplicação. A gente vai ver ela funcionando aqui. E a gente tem, na verdade, dois caras. A gente tem o execute query e o execute update. O execute query é quando o SQL que está dentro, ele não faz nenhuma modificação no banco. É só para puxar dados. Certo? O execute update é quando o SQL que está dentro faz modificação no banco. Por exemplo, create table, insert, todas essas coisas vão usar o execute update. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente criou um comando SQL para listar todos os marcadores. Tá? E a gente tem um execute query, porque ele não faz modificação no banco de dados. Certo? Aí ele vai me retornar um objeto chamado result set. Certo? E eu vou iterar nesse objeto. Ok? Eu vou iterar nele dando next. O que é iterar nesse objeto? É o seguinte, um result set, ele é como se fosse uma tabela virtual. Ok? Deixa eu ver se eu tenho algum slide sobre ele aqui. Não, aqui estou mostrando ele. Não. Então, um result set é como se ele fosse uma tabela virtual. Ok? Ele funciona mais ou menos assim, ó. Deixa eu abrir aqui o... Então, vamos lá. Então eu vou mostrar pra vocês aqui Você vai ter então Uma tabela virtual Certo? E essa tabela virtual Vai ter os dados que você pediu No seu select, por exemplo Ela vai vir nela Bom, aí Essa tabela virtual Acompanha ela Um carinha que a gente chama de Cursor O que é cursor? É uma variável que diz Onde eu estou na tabela Essa variável sempre está Antes da primeira linha, antes dela Não está na primeira linha, está antes da primeira linha Bom, toda vez que eu dou Eu chamo o método next Tá? Ele vai pra próxima Linha da tabela Eu sempre começo chamando next Pra ele ir pra primeira Então, se a gente olhar aqui Eu fiz um while Resultado Que é o result set Ponto next Então ele foi pra primeira linha da tabela Aí Nesta linha Eu tenho as várias colunas Título, endereço, sucesso, categoria Certo? Eu vou dando Métodos getString Ou getInt Pra ir pegando Dados dessas colunas Certo? Então Eu peguei O que estava na cela do título O endereço Dos acessos Da categoria E eu imprimi na tela Ok? E aí eu fechei o comando E fechei a conexão Não? Bom É Então É isso que é um programa Certo? É assim que funciona Alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu? Acho que todo mundo sabe fazer isso, né? Tomar um programador aí Bom Aí Então Essa é uma visão Como eu falei Eu não estou esperando Deixa eu ver se eu consigo usar Ah, eu consigo usar o mouse Eu podia ter usado ele Na hora de desenhar, né? Bom É Eu não estou imaginando Que vocês vão sair daqui Programadores Eu estou querendo que você tenha Uma visão arquitetural De como a coisa funciona, tá? É Ok Aí A gente pode também Se a gente quiser Criar tabelas É Fazer coisas com tabelas Usando O JDBC Certo? Mas a gente vai fazer o seguinte Eu não vou avançar mais Nos exemplos Porque eu quero usar Esses exemplos No laboratório Tá? Aí vocês brincam Com os exemplos No laboratório Ok? Então a gente vai Só ver Como é que faz isso No HSQLDB Porque vocês vão precisar Dele no laboratório E a gente vai passar Para a segunda parte Que vai ser a parte De objetos Tá? Então vamos ver O HSQLDB Para mexer com o HSQLDB É Bom A gente já viu Como é que é o marcadores Eu quero apresentar Para vocês A tabela de categorias Então a tabela de categorias É uma tabela Onde você tem Uma categoria Que tem um auto-relacionamento Então o auto-relacionamento É uma categoria superior Então eu tenho uma categoria superior Que pode ter uma categoria superior E cada categoria só tem um título Certo? E ela se relaciona Com a tabela marcadora Através de uma relação Pertence Tá? Então a tabela de categoria Ela fica assim Cada vez que alguém Aponta para uma categoria superior É como se fosse Ela vai ter uma coluna lá Que é um ponteiro Para a tabela Superior E o esquema É esse aí Eu tenho A tabela de marcadores Eu tenho A tabela de taxonomias E a tabela de marcadores Tem uma chave estrangeira Para a tabela de Taxonomias Tá certo? Bom Então a gente vai fazer O seguinte agora Eu tenho um código aqui Que roda Num outro banco de dados Chamado HSQLDB O HSQLDB É um banco de dados Que ele pode ser Embed Ele pode ficar junto Com a sua aplicação Como é que você faz isso? Aqui no meu eclipse Vocês estão vendo Que eu tenho um arquivo JAR Que é uma biblioteca Do HSQLDB Certo? Isso aí Só isso É o meu SGBD Ele é um SGBD Bem compacto Que fica Numa biblioteca Java Certo? Ele é bem pequeno Então você pode Distribuir ela Com o seu aplicativo Sem que o cara Precise instalar Um banco de dados Etc E aí você pode Pegar uma área Do seu Do seu HDLA específica E gravar O banco de dados Nela Por exemplo Eu escolhi Uma pasta aqui Chamada DB E aqui dentro O HSQLDB Onde eu coloquei O HSQLDB Eu vou apagar Aqui O banco Para ele criar De novo Então Eu tenho uma pastinha Aqui que eu decidi Que vai ser o lugar Onde o HSQLDB Vai operar Certo? Beleza Então eu trouxe A biblioteca Para cá Está vendo a biblioteca HSQLDB.ja E agora Vamos ver uma aplicação Então eu vou Por exemplo Criar a tabela De categorias Em HSQLDB Certo? De taxonomia Perdão Então o class for name Vai pegar O driver Do HSQLDB Ok? O get connection Vai pegar Uma conexão E no caso Do HSQLDB Eu vou dizer Que é um file Porque o HSQLDB Pode fazer Bancos de dados Em memória Se você quiser Ele pode fazer Em arquivo E ele pode fazer Uma conexão Na rede Nesse caso Eu estou falando Eu quero Em arquivo E aí tem Esse parâmetro Shootdown Igual a true Que é um parâmetro Que diz Olha Quando você terminar Desliga Beleza Aí eu dou Um create statement Que é um Eu crio um objeto Statement Certo? E dou um execute update Né? Que é aquilo que eu falei Eu estou atualizando A tabela E dentro desse execute update Tem o SQL Para você criar A tabela taxonomia Certo? E aí eu fecho Qual é o bacana Desse negócio? O bacana É que se eu der Um play aqui Tá? Na hora que eu der Um play aqui Ele vai criar A tabela E eu venho aqui Na minha pastinha Eu vou dar um F5 Para ele dar um refresh E ele mostra E ele mostra A minha tabela Ali É bonitinha a tabela? Ela fica ali dentro Da sua organização É Minha tabelinha Bom É É um mini Bão de dados Que fica dentro Da sua obrigação Certo? É Bom Beleza Então esse é Bão de dados Isso é bem legal Né? Porque E aí os outros comandos São iguais Tá? Ah, eu quero inserir dados Tá? Então você tem o insere aqui Ele vai lá e insere dados Tá? É Eu quero consultar A gente vai brincar mais Com ele no 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 laboratório É esse o Bão Que a gente vai usar no laboratório O HSQLDB Certo? Então eu não vou entrar mais Em detalhes agora E vou passar Para a segunda parte Onde eu vou falar É De objetos Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Então deixa eu dar um stop aqui Para ele